Ao nosso lado, deputado Jorge Soares, é de Açul e prestigia também aqui os 57 anos de emancipação política de Messias Tagino. Deputado Jorge Soares, o senhor tem percorrido todo o estado e aqui não é diferente de Messias Tagino. Tenho dúvidas, estamos aqui prestigiando esse querido município, ao qual foi o deputado estadual mais votado aqui, com o apoio da nossa prefeita e seu grupo aqui em Cheiro e Tagino. E estamos aqui também para prestigiar a cavalgada. A cavalgada do sertão já está com oito anos, organizada pela prefeita, por todos os amigos dela aqui e é uma das maiores cavalgadas do Rio Grande do Norte. São centenas e centenas de cavaleiros que vêm para cá e eu todos os anos venho prestigiar e ainda mais por essa recepção aqui no Cangaíra. Toda a família de Cheiro, para mim uma satisfação imensa estar aqui. É claro, o senhor tem também, tem que ter um olhado especial para a região de Messias Tagino. Não tenha dúvida, é uma cidade que a gente tem um carinho muito grande, já estamos liberando várias emendas para cá. Vimos deixar também recursos através de emendas do nosso mandato hoje aqui com a prefeita, para exatamente comemorar esses eventos todos que estão acontecendo aqui. E Messias é uma cidade importante aqui no Médio Oeste, tem toda uma história e além disso essa grande liderança que é a nossa prefeita Chile. Chile consegue agregar a todos, aqui tem gente de todos os partidos, prefeitos da região inteira estão aqui participando desse movimento da cavalgada no Universidade do Município. Portanto, a gente vem de coração com muita alegria de estar aqui. E é uma parceria de trabalho de Jorge Soares da Cilhuéia, prefeita de Messias, João Maia e Brasília. No termo do nosso partido, o Partido da República, ao qual eu sou vice-presidente estadual, com muita honra, e através também da liderança de João Maia, o nosso presidente e o nosso deputado federal, que eu tenho feito essas parcerias, não só com os mandatos dos deputados, o meio estadual de João Federal, mas também com os prefeitos e até mesmo prefeitos de outros partidos. Mas isso é essa união, essa família que o PAE construiu e graças a Deus está dando certo. E assim o partido tem crescido a cada eleição.